Fala pessoal, beleza? Jones com uma mensagem hoje pra vocês aqui, tá? Eu tava refletindo, né? Estudando um pouquinho. E veio essa mensagem na minha cabeça, falei eu vou gravar um vídeo pra postar pro pessoal. Final de semana tá aí. E se você tem a possibilidade de estar perto de pessoas que você ama, que você gosta, que você se sente bem, esteja perto dessas pessoas. O trabalho, ele é muito bom. Ganhar dinheiro, melhor ainda. Precisamos dele pra fazer tudo em nossa vida. Tô preparando um café aqui agora pra eu poder comprar o café, pagar o gás. Eu tive que pagar, tive que ganhar dinheiro pra poder pagar isso. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que o tempo passa muito rápido, né? O tempo passa muito rápido. E às vezes acabamos perdendo as possibilidades de estar perto de pessoas que realmente amamos. Pessoas que realmente fazem a diferença na nossa vida, né? Do jeitinho deles, da forma deles. Eles também têm um sentimento pela nossa pessoa, que gostam verdadeiramente da gente. Eu digo até amigos, né? Pessoas que realmente se importam com você. Gostam de você de verdade. Então aproveite esses momentos que você tem com essas pessoas. Porque o amanhã, ele é incerto. Nós planejamos o nosso amanhã da forma que nós acreditamos que nós podemos viver esse amanhã. Mas ele é incerto. Nós não temos certeza se vamos estar lá, tá? Somente Deus tem o controle sobre o tempo, né? Sobre todas as coisas. E uma outra coisa que eu quero deixar bem claro pra você é que as pessoas podem tirar tudo de você. Elas podem tirar sua alegria, elas podem tirar sua paz, elas podem menosprezar você, desmerecer você. Mas uma coisa que ela nunca, ninguém, jamais vai conseguir tirar de você é o seu conhecimento, certo? E ele tem muito valor. Então saiba utilizar o seu conhecimento pro bem, pra ajudar as pessoas. E faça a diferença na vida de quem você pode estar perto hoje, tá bom? Desejo um final de semana abençoado a todos vocês aí, tá? Tô muito contente com tudo que tá acontecendo com o canal. O canal tá crescendo aí. Isso é bem gratificante. A gente vê que o nosso trabalho tá tendo um pouquinho de... É devagarzinho, né? Ele tá tendo resultado. E... Que você venha a ser muito feliz em sua vida. Não só com sucesso material, mas que você venha a ser bem sucedido, né? A sua vida espiritual, a sua vida familiar aí também. Que você tenha muito sucesso em todas essas áreas, tá certo? Deus abençoe você, graças e paz. E nos encontramos no próximo vídeo, pessoal. Aquele abraço. E eu fui. Tchau, tchau.